It�리, itold, 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 itold! É, McQueen, Daniel! Enquanto todo mundo vai para os boxes, o McQueen fica na pista e lidera! Não missed a senhora, treinadora, ainda não perturbe-me. E aí, rapaziada, que beleza? O McQueen passou! O quê? Ele não vai parar! Anda, me manda pra lá, me coloca na pista, anda! O McQueen não vai para o Pit Stop. O estreante despediu outro chefe de equipe, o terceiro nesta temporada. Ele diz que gosta de trabalhar sozinho. Parece que o Tic atrasou nos boxes. É, depois dessa parada ele vai ter que dar duro para se recuperar. E atenção, a corrida vai recomeçar. Sai, anda! Sai, anda, anda! Vamos trocar os pneus depressa. Não, 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 pneus não, só gasolina. O que? Vem que trocar os pneus, seu idiota. Parece que o McRae só quer saber de abastecer. É, mais uma vez ele não trocou os pneus. Achei que era trocar o certo pelo duvidoso. Mas parece que está funcionando. Ele deve saber o que está fazendo. É, Daryl, falta só uma volta. E a vantagem do relâmpago McQueen é muito grande. Essa já está no papo. Água no feijão. Quem chegou mais um? E chegou para virar o novo campeão. Bandeira quadriculada, estou na área. Essa não! O pneu do McQueen estourou. E faltando só uma volta. Será que ele consegue? Seu burro! O McQueen estourou um pneu. Ele estourou um pneu. Rápido, rápido, rápido! Estourou outro pneu. O reino chique vem chegando depressa. Estão entrando na curva 3. Vai! Eu não estou acreditando, Bob. O relâmpago McQueen está a uns 40 metros da taça pistão. O reino chique vem chegando na curva 4. E aí, meninos da reta final! E é essa! Muito difícil saber! Muito difícil saber! A mais espetacular, fantástica, sensacional, inacreditável chegada de toda a história. E ninguém sabe quem venceu! O que você acha 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 que Obrigado.